4 da manhã, Índia, ok? Qualquer lugar da Índia pode ser. Existe uma chance de você, antes de chegar no templo, escutar alguém falar assim... Se você estiver num hotel e etc, tem esse risco, ok? Parece que tem tipo um campeonato de escarrada às 4 da manhã Se você estiver no rádio, qualquer coisa... Afora esses detalhes. Qual é a tradição védica em relação aos sentidos e esse aspecto que a gente está chamando de suganda? Antes de você viver o mundo, você vai trazer agradabilidade a todos os seus sentidos. Como que a cultura védica... A cultura védica, barra, hindu, faz isso? Ela faz um altar em casa, ou um altar em um templo que você, digamos assim, pode walk in distance E aquela dali não tem nenhum cruzamento, ok? E aí é assim, você primeiro vai escutar uma música agradável. Então, na Índia é muito comum, lá por volta de 4, 5, N da manhã Tem alguns templos já com aquelas músicas, entre aspas, eletrônicas No sentido de que não são mais pessoas ao vivo tocando. Mas, do ponto de vista ideal, você deveria acordar com o som de um búzio Que é o som, digamos assim, mais clássico, aquele... Ok? Que a gente acha que é a buzina de navio. Mas antes disso, aquilo já existia. Ou, eventualmente, uma pessoa cantando algum mantra, ou cantando algum canto de louvação e etc. Ok? Aí, depois que o teu ouvido, de alguma forma, foi acariciado Você vai, ao chegar no templo, uma pessoa vai pegar, ou qualquer teu pai, ou tua mãe Vai pegar uma flor e vai encostar na tua testa Ok? Pra te dar uma sensação de tato De que existe beleza, existe conforto Existe cuidado, existe delicadeza Existe pureza Ok? Então, o aspecto do tato Como a cultura hindu, ela não se abraça tanto que nem a brasileira O aspecto de conforto, no geral, vai ser simbolizado com a flor te encostando Ok? Às vezes vai jogar água também Mas a água, digamos assim, tem que estar com mantrinha Também é uma forma de te encostar Você tomar umas águas, entre aspas, bentas Você encosta no pé da deidade Você pode encostar no pé da deidade também, como uma forma de estimular esse toque Mas aí você já tem que encostar No geral, a cultura indiana é mesmo que você não encoste Alguém vai encostar na você Pra não correr o risco de você se perder no caminho Ok? Então, esse aspecto da flor É um aspecto que meio que vai estar associado a O tato Muitas vezes Tá? Aí vem o aspecto visual Por isso que os Os templos de adoração Eles são sempre bem ornamentados Eles são sempre com muitas cores vibrantes Eles são sempre com mantejulas Com velas, né? Com lamparinas Pra O teu sentido do Da visão encontrar com Deus No sentido de que A primeira impressão Que você vai ter no dia É uma impressão que eles vão chamar de auspiciosa É uma impressão que vai tender a preencher a sua alma Vamos colocar assim De que sim, Deus existe Ou algo do gênero Ok? Aí depois disso No geral vai vir o cheiro O cheiro do incenso em algum momento vai te pegar Ok? Você não sabe se é a um quilômetro de distância Ou a dez metros Mas Seja pela forma de flores Seja pela forma de incenso Que é muito comum na Índia Essa questão do incenso Os templos eles vão tender a ser lugares altamente perfumados Ok? Vira e mexe, se guarda o incenso dentro, digamos assim Do altar Pra quando você chegar perto Você já sentir o cheirinho do incenso Tá? E a questão do Do paladar Do paladar Meio que depois de você fazer as rezas, cerimônias, etc No final o que vai ser entregado pra você via de regra? Um treco chamado praçada Praçada Ou praxada, como muitas vezes é falado também Praçada é aquilo que é agradável Aquilo que deixa você contente Ok? Pode ser que isso também seja traduzido como comida que foi oferecida a Deus Mas A ideia da cultura hindu é No momento em que você gera gratidão dentro de você Você vivencia a comida de uma forma diferente Independente de você acreditar em Deus ou não Ok? Então quando você tá oferecendo a comida no sentido de você lembrar que existe uma terra Que existe pessoas Que existe um monte de coisa pra aquela comida estar na tua frente Despeça-se um sentimento de gratidão E esse sentimento de gratidão do ponto de vista da sua célula significa Sim, eu quero me relacionar com isso Gostei do seu cartão de visita Manda mais informações Ok? Se a tua célula ela recebe aquele alimento Aquela informação do tipo assim Ih, não sei se essa pessoa é confiável e etc e tal A química que ela, digamos, o sistema vai renderizar Não é uma química tão aberta e favorável a que aquele alimento se torne você Então Seja na hora que você vai almoçar Seja na hora que você vai acordar Seja na hora que você vai dormir Esse processo de abençoar os sentidos No sentido de que você faz um carinho neles E que você impressiona eles de uma forma sátil Faz parte do Ayurveda não escrito nos clássicos O que que significa? Significa que é um Ayurveda indiano, roots Que tá, digamos assim, ali tácito E é tão óbvio Que você no Brasil não tem que explicar pra uma pessoa Que tipo, chutar a bola debaixo de umas traves é gol Assim, ela aprendeu aquilo sem ninguém ensinar ela Porque ela viu as pessoas correndo E ela tipo, nem pensou que um dia aquilo ali poderia não ser gol Já é um negócio meio que natural Ok? Então anota aí, por favor O Ayurveda indiano roots Ele transforma A sua rotina em uma coisa sática Os sentidos Antes de você achar que você tem liberdade de escolha Liberdade, liberdade de escolha A gente não tem tanto assim quanto a nossa cultura ocidental Mas é que você acha Que você tem liberdade de escolha E mesmo que depois dos sete, oito anos você se revolte A princípio, aquela cultura Ensopou você naquele caldo E algum tipo de rastro na sua memória fica Por exemplo Um dos nossos professores, ele contou, né Que na trajetória dele Ele saiu do Kerala E foi pra Inglaterra e etc e tal Depois de vinte anos Eu não lembro exatamente Quando eu voltei pra cá Parece que um monte de impressão Um monte de memória da minha infância Voltou ao meu sistema Então Então por mais que essas impressões Elas fiquem dormentes O que que eu tenho de impressão dormente em mim? Teletubbies Antes fosse airtubbies, certo? Chaves O que mais? Power Rangers Cavaleiro do Zodíaco Essas são as impressões Digamos assim Latentes Que a minha mente tá registrada Porque é assim que a nossa babá eletrônica Hoje em dia tem o Instagram também Pra facilitar Ela destrói a nossa conexão espiritual Quando a gente tem até uns sete, oito anos de idade Gente, a nossa conexão espiritual é muito fácil Porque a gente ainda não terminou de fechar os nossos canais Digamos de uma maneira tão consistente E se nesse momento Você num terreno fértil Tá plantando sementes A chance daquilo ali crescer é muito grande Se depois dos sete, oito anos Você começa a educar a criança De ir pra igreja depois desse tempo A espiritualidade natal dela Já foi, digamos assim Decaída, desidratada Então, antes da mãe, digamos, engravidar Ela já tá indo no templo Do ponto de vista dessa lavagem Como uma vez disse Um guru assim Sim, nós estamos fazendo lavagem cerebral neles Porque tanta ansiedade Tanta angústia Tanto sofrimento Que a gente precisa tirar isso tudo daí Acho que foi o próprio Pata que falou isso Mas o ponto todo é A cultura védica, ela fala assim Não deve deixar a pessoa A mercê do karma dela Antes dela crescer Ela tem que ser adestrada A acordar e olhar pra uma deidade Acordar e olhar pra natureza Acordar e se conectar com a beleza da vida Isso tudo faz parte De uma mente saudável Se você acorda E você não dá nenhuma beleza Para os teus sentidos A vida vai ser uma bosta Ela vai ser cinzenta A gente não consegue, digamos assim Pelo menos eu não consegui Num primeiro momento Levou várias lavadas indianas Vários Indian wash Pra sair todo preconceito Mas depois você vê que existe Uma tecnologia social formidável ali Que é Antes de você se relacionar com a vida E com teu karma Antes do dia nascer feliz Ele precisa, digamos assim Brotar feliz na madrugada Ok? Senão fica um casuza exagerado Mas Ele tem técnica Pra o dia nascer feliz Significa Quatro, cinco da manhã Você já acordou Fez a sua rotina ayurvédica Etc E quinze minutos do teu dia Que seja Você trouxe Pro que pra você É bonito Pro que pra você é belo Pro que pra você E gente A mente tem que ficar um pouco sática disso Não é tipo Ligar um ultimate fighting Às cinco da manhã Porque eu acho aquilo lindo Ok? Vamos botar alguns parâmetros De contorno Mas é Se pra você acordar E ficar vendo a janela E vendo o passarinho bonito Não necessariamente Você tem que pegar uma imagem De Dan Vantar E achar aquilo bonito Não é essa a ideia Ok? Mas alguma forma De contato espiritual Pro teu sistema Precisa ser dado A seus sentidos Antes do contato material Com eles No sentido do tipo assim Família Trabalho Comida E etc Ok? Porque na medida em que A gente vai Rezando pra meca Cinco vezes por dia A gente lembra Que os nossos sentidos Eles ficam Emporcalhados De impressões Nojentas Seja por uma coisa Que você viu na rua Seja uma coisa Que você viu no jornal Seja por uma coisa que Aquilo dali é ofensivo Gente Deixa nossa mente De mal Com a vida Deprê Ok? Então de uma forma prática Do ponto de vista Nosso ocidental Fazer três vezes a dia Um pit stop De dar uma Digamos assim Uma lavada no posto Sabe? Tipo Acorda Vai encontrar A tua espiritualidade Com os teus sentidos Que seja você acendendo Uma vela De parafina E fazendo uma oração Na hora do almoço Centra tua mente de novo Fica na frente De alguma coisa Que pra você seja Espirituoso E limpa o teu sistema Das impressões Até ali O sol sepou Antes de dormir Ou que funcionar Limpa os seus sentidos De novo Limpa como? Dá a impressão Dá uma camada Superior De memória Porque se a gente Fica todo dia Botando coisa boa Isso vai formando Um volume Crítico E importante Em relação a Furos De energia De a gente ver Coisas bostas Ok? O nome técnico disso No Ayurvedere se chama Gnana Indrias E quando junta as duas O A com o I Vai virar Gnanendrias O cuidado de manter os sentidos Suficientemente alimentados Dados de impressões Auspiciosas Sugandas Perfumadas Desagradáveis E etc Ok? Para a galera do Youtube Isso daqui já é um capítulo 2 Para a frente Ok? Aguardamos vocês aí na próxima Ashwini Ayurveda Capítulo 1 Turma N Esse vídeo Esse vídeo é um oferecimento da Capítulo 2 Turma 5 Vamos às colocações Perguntas E etc Não Tchau 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 Tchau